Oi amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Vilma De Veles e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Bolsa de mulher, isso mesmo. A gente sabe que é sempre cheia, sempre lotada. E quanto maior, mais coisas a gente carrega. Meu marido costumava dizer que eu levava um tijolo na minha bolsa, gente. Porque quanto maior a bolsa, mais eu colocava, colocava, enchia sempre. Eu vim hoje com 10 itens que são essenciais em uma bolsa feminina que dá pra você organizar, dá pra você ficar tranquilo no seu dia a dia. Então, vamos ao vídeo. Primeiro item, pra você não ficar levando um turbilhão de coisas como eu levava, a primeira coisa que eu fiz pra me organizar, gente, foi comprar essa bolsa interna, que é uma bolsa organizadora com várias repartições. Porque muitas vezes no dia a dia a gente tá ocupada, tem que fazer um monte de coisa. Então, ter uma bolsa dessa aqui, gente, é essencial. E ela cabe nas bolsas que são um pouco médias, dependendo de como ela é, tá? E nas bolsas maiores, como, por exemplo, essa aqui e essa aqui. Então, quando eu preciso, quando eu quero mudar de bolsa, por exemplo, se eu vou em algum lugar, já aconteceu comigo de eu trocar de bolsa e eu esquecer da minha carteira, por exemplo. Se eu tenho essa toda organizadinha, é feinha? Ela é feinha, a gente acha ela feinha. Só bem sincera com vocês. Mas ela vai ficar dentro da bolsa, ninguém vai ver. Então, eu só simplesmente tiro dessa bolsa e... coloco nessa aqui e vou e faço o que eu tenho que fazer e não esqueço de nada. E pra quem quer adquirir essa bolsinha aqui, tá, gente? Gente, eu ainda não abri a minha associação com a Amazon do Brasil. Mas a Amazon daqui, se você for no link do Instagram, eu também vou deixar no link aqui no YouTube. Lá tem vários itens meus que são favoritos, que eu já comprei, já testei. Eu não vou... não tem coisas lá que eu não tenha comprado, tá, gente? Então, tem coisas pra crianças. Tem bastante coisas pra crianças, porque eu compro muita coisa pro Gianluca pelo Amazon, que é muito mais fácil e conveniente. Mas, esse item também tá lá. Eu vou deixar até o link dela também aqui no YouTube pra vocês. Se acaso você queira adquirir, ela é um precinho super barato, tá, gente? E deixa as suas coisas bem, bem organizadas. Simples, não? Fala aí pra mim se você não gostou dessa dica. Ainda mais pra que tu filho pequeno, né? Que cabeça fica, assim, tipo, nas nuvens. Ah, não funciona mais como antigamente, digamos assim. A segunda coisa, que a gente não pode esquecer, que já tá aqui na minha bolsa organizadora, é a carteira, gente, com documentos, com planos de saúde, se você tem. Porque, lógico que a gente não sai de casa pensando no pior. Mas, acidentes podem acontecer, então a gente tem que estar sempre com a nossa carteira, com os nossos documentos prontinhos dentro da nossa bolsa. Outra coisa que pra mim, hoje em dia, é essencial, que eu não vivo sem, né? É o celular. Isso eu acho que muita gente, né? É, realmente. Eu levo o celular, carregador e fone de ouvido. Então, tipo, o celular, ele tá aqui, tem um lugarzinho dele. Pra vocês verem o celular. E, desse lado eu tenho o fone de ouvido, que também tá aqui, bonitinho. E, desse lado, eu tenho o carregador. O carregador, se eu não vou ficar muito tempo fora, eu não levo. O que eu levo é o carregador portátil. Esse aqui é muito mais fácil, prático e eficiente. Ele não precisa de tomada, eu só coloco ele, o celular aqui, ele tem três entradas. Tem USB e tem essa aqui, que é a própria pro celular. Já engato no celular e já carrega. Enfim, eu levo sempre ele também. E o fone de ouvido, né, gente? Fone de ouvido, pra mim, que canto, é uma coisa que é essencial. Eu não vivo sem, se eu tô fora, a menos que eu esteja com o diálogo, que eu não uso. Mas se eu tô sozinha, eu tô sempre com fone de ouvido, ouvindo músicas. E, às vezes, escutando alguns treinamentos de técnica vocal. Quarto item, agenda ou caderninho e caneta. Porque, às vezes, eu tô fora, gente, e acontece alguma coisa, no sentido de eu tenho uma ideia de algum vídeo, eu tenho algo que eu lembrei e que eu preciso fazer. Eu deixo tudo anotado no caderninho, tá? Antes eu carregava agenda, mas hoje em dia eu coloco mais os meus afazeres, digamos assim, no celular. Mas esses dois aqui estão sempre comigo. Óculos de sol, mesmo que tá chovendo, né, gente? Eu sou aquela que eu saio com um óculos de sol. Porque eu já saí de casa com chuva e, de repente, o sol lindo, assim, voltou a brilhar e eu estava sem óculos. E pra mim, que tem olhos claros, eu não sei se vocês são assim, o sol incomoda muito. E, pra mim, a vista esquerda, que ela é um pouco ressecada, o oftalmologista me recomendou. Então, eu preciso usar o óculos de sol sempre. E o meu óculos de grau, né, gente? Porque eu sou meio cegueta. Agora, uma coisa, gente, que eu nunca levava. E eu sempre precisava. Até que um dia eu falei... Meu, gente, eu preciso incluir isso na minha multa. Porque várias vezes acontecem, principalmente no verão, principalmente se você vai turistar, ficar o dia inteiro fora. Cara, às vezes a gente pega um sapatinho, uma sapatilha e fica lá doendo o pezinho, faz um calinho. A gente precisa do quê? Band-aides. Band-aides, band-aides. Hoje em dia, eu não saio sem band-aides. De jeito nenhum. Pode ser verão, pode ser inverno. Eu tô com ele. Porque pode acontecer que meu marido precise. Enfim, eu não saio sem band-aides, tá? Não saiam. Principalmente se você nunca viajou ou vai sair pra ficar andando, caminhando, tipo, por 6, 7 horas. Leve band-aides. Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Essa bolsinha com alguns itens que eu já vou mostrar pra vocês. Mas uma coisa que tem aqui... Já aconteceu com vocês, de vocês irem fazer as unhas bonitinhas, daqui a pouco vocês estão na rua, acontece, vai e lasca a unha. Fica aquela coisa que dá uma agonia. Então eu tenho sempre a minha listinha. Pra caso aconteça alguma coisa com as minhas unhinhas, eu já tenho ela. Outra coisa que pra mim se tornou essencial, gente, é o fio dental. Escova de dente, se eu for almoçar fora, eu vou fazer alguma coisa assim. Mas o fio dental, gente, eu não consigo comer nada e depois eu não passar o fio dental. Eu fico agoniada. Pra mim não dá, então o fio dental tá sempre na minha bolsa. E na verdade, o fio dental, ela tá aqui nessa minha bolsa organizadora. Ela tá na mochilinha que eu levo o Gianluca lá na escolinha. Eu tenho vários fio dentais, eu sou meio doida. Então eu tenho fio dental instalado por todo lugar. Fio dental e band-aid é o que eu tenho por todo lugar. Creme de mão. Claro, porque a pessoa tem a mão aqui, fica pra caramba. Então eu preciso de um creme de mão. Esse aqui que eu uso é da Caldali, que eu acho que eu já mostrei pra vocês no Instagram, se eu não me engano. Eu uso ele já faz muito, 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 muitos anos. E eu super recomendo, tá, gente? Eu sempre tenho ele tanto do lado do meu computador como um extra na minha bolsa organizadora. E agora, gente, essa necessairezinha aqui que eu levo, eu levo com alguns itens. Esse aqui é o item número 10, mas na verdade aqui tem mais alguns itens que eu levo. Mas eu contei esse item como um, tá? Então o item número 10, ele é uma necessaire com algumas maquiagens, algumas makezinhas básicas. A lixa também tá aqui dentro que eu levo. Absorvente, gente. É lógico que a gente tem uma noção de datas, mas já aconteceu com você, de você tá aí fora e uma amiga precisar de emergência? Ou você, até você mesmo não estava esperando e de repente, pá! Então assim, ó, se alguma amiga precisar, vamos ajudar a amiga também, gente. Pelo amor de Deus, não pensa só em você, pensa na sua amiga também. Então, ó, absorvente eu sempre levo comigo. Agora, gente, as maquiagenzinhas que eu levo são coisas bem base-quietes, assim, base-quietes no mundo pra me sair durante o dia. Pra viajar é outros 500. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo diferente falando o que eu levo na viagem e como eu organizo, me façam saber aqui nos comentários, tá? Mas durante o dia, o que eu levo é um batom neutro, tá? Tipo esse rosinho que eu tô aqui agora. Uma basezinha, se caso eu precisar retocar alguma coisa. Um blushzinho. Um blushzinho, gente, eu nem levo o pincel, tá? Eu só faço com o dedo ou uma espalhadinha, caso eu precise durante o dia. A esponjinha, eu pego essa aqui que é a Beauty Blender, que é pequenininha. Por quê? Porque a pessoa já tem linha de expressão e não adianta que vai, em uma hora ou outra, ela dá uma craqueladinha e eu vou lá dar um retoquezinho, tá, 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 tá. Com o Beauty Blender, ou com a Beauty Blender, né? E tá tudo certo. Um lapisinho de olho, caso dê uma escorregadinha aqui, né? Pode ser que aconteça, como já aconteceu comigo. Então eu vou lá dar uma retoquecadinha e tal, tá, tá, tá. Prontinho. É isso, gente, é isso. Não precisa muito fazer essa coisa, não levar muita coisa, não. Outra coisa que eu levo aqui dentro da minha necessaire é também da Codolita, gente, que eu adoro. E tem um cheirinho, assim, delicioso, que é a água termal. No inverno me ajuda a hidratar, pelo menos foi o que eu percebi. No verão ajuda a manter a temperatura do nosso rostinho. Às vezes tá muito quente, parece que os poros falam assim, né? BOOM! Então eu venho com ela aí, só... Já tá até um frescor. Então, são esses itens que eu levo aqui nessa necessaire, tá, gente? Tudo cabe aqui na bolsinha, como eu falei pra vocês, ó. Tudo. Tudo aqui na bolsinha, fechadinha, bonitinha. Ela tem dois zíperes aqui, ó. No meio eu coloco a carteira com os óculos. Desse lado eu ajudo com a caneta. Aqui fora eu coloco os outros itens menores. E desse ladinho aqui com o zíper também, eu coloco a necessaire com os produtinhos. Se você não quiser levar a necessaire, já coloca ela dentro da própria bolsinha também, que tá sem problema nenhum. Mas dentro da necessaire, se você for mudar de bolsa, que você não queira levar a bolsinha organizadora, já tá ali dentro, já tá tudo organizadinho. Já põe na sua bolsa e leva pra onde você for. Uh, falei demais, né? Meu Deus do céu. Então, meninas, esses são os produtos que pra mim eu acho indispensáveis em uma bolsa feminina. Não só na minha, mas eu acho que pra todas essas mulheres precisam levar essas coisas. Me contem aqui nos comentários, o que vocês levam na bolsa de vocês? O que vocês acham importante ter em uma bolsa feminina, que vocês já precisaram, se no caminho, pá, esqueci. Contem aqui pra mim nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no joinha pra mim. Clica no gostei, compartilha com aquela sua amiga também, que é toda atrapalhada na hora de arrumar a bolsa pra poder sair de casa. Já passa o link pra ela lá, já compartilha com ela. E se você é novo aqui no canal, se identificou com essa pessoinha aqui, se inscreva, gente. Clique no botão desse vermelho aí, inscreva-se, ative o sininho, porque senão eu vou gravar vídeo e você não vai ser notificado. E pra você que já é inscrito, teve algumas pessoas que falaram pra mim que não estão recebendo notificações. Você se desescreve, cancela a descrição e se inscreve de novo, tá bom? E assim, talvez você comece a receber as notificações dos meus vídeos. Mas, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu estou aqui com um vídeo novo pra vocês. E me acompanhe nas redes sociais, porque principalmente Facebook e Instagram, eu estou quase que diariamente no Stories falando com vocês. Tá bom? Se você quiser saber um pouco mais sobre Vilma de Velhos, entre no blog vilmadevelhos.com.br E também já aproveita e cadastra o seu e-mail na minha lista VIP pra me mandar e-mail pra vocês semanalmente, ok? Muito obrigada por ter passado por aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho